MÚSICA É isso aí, quando parar, abre o plano. Alex? Bom, então... No seu último jogo na Premier League, a torcida te vaiou. E aí, como se sentiu? Qual foi a primeira coisa que você fez depois? Ai, cara, eu fiquei péssimo. Eu acho que foi a pior sensação da minha vida, sei lá. Mas, na verdade, eu não fiz nada. Eu só tentei me afastar daquilo tudo. Viu? É isso que eu quero, aquela sensação. Eu quero que traga aquela sensação de volta. Eu preciso que traga aquela sensação de volta pra cena. Aquele garoto, aquele garoto te oferece uma Coca-Cola e você decide beber. Moleque maneiro? É, generoso. Generoso. Você bebe a Coca-Cola e se sente renovado, com um novo ânimo. Você quer dar alguma coisa especial pra ele, não quer que ele se esqueça disso. É isso aí. Legal. Você consegue. Tá, tá. Tá pronto? Tô pronto. Manda ver. Vamos ensaiar mais uma vez. Silêncio no estúdio. E ação. Oi, Alex. Alex Hunter? Sou eu. Não liga pra eles. Não sabem de nada. Você é o melhor. Você quer uma Coca? Tudo bem. Pode tomar. Tá bom. Beleza. Fala sério. Ninguém vai acreditar. Você tem celular? Tenho. Chega mais então. Torta! Isso! Perfeito. Muito bom, pessoal. Foi bom? Caramba, achei que fiquei um pouco nervoso. Eu não tava soando demais? Não. Foi incrível. Você checou o áudio? Tô. 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 Agora é mata-mata Se a gente ganhar, é semifinal de conferência Se perdermos, então acabou a temporada É agora que começa o trabalho duro de verdade, senhores Com muita luta, nós podemos conquistar qualquer coisa Até o que disseram ser impossível Impossível como um velho mexicano disputar seu primeiro mundial Sim, você pode Sim, você pode Sim, você pode Vai começar a primeira fase do mata-mata da MLS É jogo único, o vencedor vai para a semifinal da Conferência Oeste E o perdedor está eliminado Algum favorito, Caio? Olha, Thiago, a arrancada do Galaxy Depois que o Alex Hunter chegou Foi sensacional Por isso eu acho que tem um pouco de favoritismo para o Los Angeles Porque o time chega mais embalado E olha quem está aí, que grande jogador É um jogador inteligente que busca sempre o melhor para a equipe Por isso que os jogadores confiam tanto nele Veja a escalação dos jogadores da casa O esquema definido vai ser um 4-4-2 com o segundo atacante O que você acha, Caio? É um esquema que vai depender muito da velocidade do ataque E da qualidade na saída de bola do meio de campo Com o volante e brucutu Não costuma funcionar muito bem, não Obrigado E essa é a escalação dos jogadores visitantes Eles vão jogar no 4-5-1 ofensivo É um 4-2-3-1 na prática Um esquema que tem seus riscos, né, Caio? Tem sim, Thiago Se a segunda linha de meio campo esquecer que precisa marcar também Aí não dá certo Os três jogadores dali não podem pensar que são atacantes A seleção brasileira usou aqui o StubHub Center Como base de treino na Copa América Centenário, 2016 Mas a gente não gosta nem de lembrar daquele campeonato, né, Caio? Vergonha, né, Thiagão? O Brasil foi eliminado na primeira fase ainda Aliás, foi o que gerou a saída do Dunga como treinador Jefferson Robert Ford é o árbitro de hoje Mexe na bola, o Galaxy está valendo o jogo Zardes Saiu 1-2 Corte feito Chegou a pressão em cima dele O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Joga simples, meu amigo Não inventa Até onde ele vai com a bola Saiu a conclusão O zagueirão estava no lugar certo Powell Tá aí o Hunter E ele se manda pro ataque com a bola Jones Chute de muito longe O goleiro teve todo o tempo do mundo Valery Jonathan dos Santos Vai pintar ataque perigoso Tá indo pra cima Arriscou pro gol E o gol O Los Angeles Galaxy faz 1x0 Dá um passo importante Pra chegar na semifinal de conferência Isso aí na frente é muito importante Num jogo eliminatório A pressão passou toda pro outro lado agora Show de imagens pra você Olha a repetição do gol por outro ângulo Valery Valery Muda de dono Vai pintando uma boa jogada por aqui Entregou a bola pra defesa Zardes Zardes Boa tabelinha Jones Bola com o Hunter Dos Santos Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Ganha dividida Maravilha de interceptação no meio Valery Valery Zardes Alessandrini Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer O professor Essa foi pra cartão Tentativa de futebol Fora da área Defesa segura do goleiro Do Santos A arrancada é boa E pode ser perigosa O juizão tava de olho Mas o lance foi bom Alguns times americanos Olha que linda bola enfiada Bola enfiada com açúcar Olha o perigo A hora é essa Olha o empate Que chance ele perdeu Tinha tudo pra empatar O jogo mandou pra fora E como o jogo mudaria Se essa bola tivesse entrado Thiago O time pode sentir Essa chance perdida Tá sem marcação E ele vai avançando Hunter domina Tem que aproveitar A chance Pega o goleiro Defesa fantástica Boa tem Foi pro gol Ruim aqui Bola perigosa Passou perto Valery Vamos ficar de olho Nesse ataque Esse é o Hunter Vai pro gol E o gol O Los Angeles Galaxy Amplia a vantagem Será que acabou Caiu? Ainda não Thiago Mas dá pra dizer Que agora O Galaxy Tá com um pé e meio Na semifinal Da conferência oeste Grande partida É o segundo gol Dele hoje Vale a pena ver Esse gol de novo Por outro ângulo L.A. Galaxy gol Valery O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho A placa subiu Indicando mais 3 minutos Zardes Esse é o Hunter É só caprichar Esse tipo de gol Tem o dedo do técnico É óbvio que eles ensaiaram Essa movimentação Nos treinos Caiu Eu tô cansado De gritar gol Eu vou Comer um sanduichinho Aqui E você manda bala O jogo já tá decidido Mas do que que é o teu sanduíche É bom Olha só Em pleno primeiro tempo Olha o que está acontecendo Com o placar Olha que humilhação O juiz apita o fim Da primeira etapa Por enquanto Quem tá passando Pra próxima fase É o L.A. Galaxy Caio A mentalidade do time Mudou muito Depois da chegada Do Alex Hunter Thiago Tá todo mundo Mais confiante Acho bem difícil Que deixem a vitória escapar Tá indo pra cima Arriscou pro gol Começa o segundo tempo De um jogo Que cá entre nós Tá definido, né? Alessandrini O passe não chegou O destino Bom corte Parabéns a esse jogador Um ótimo desempenho Até aqui Foi uma partida Excelente até agora E tem grande chance De conseguir um head trick No segundo tempo O que pode garantir A vitória do time Ridgwell Powell Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Bateu pro gol Para fora e por muito Caio Ainda mais que ele tentou Uma batida colocada O problema não foi Nem ter exagerado Na força Ele pegou mal E perdeu uma boa chance Alessandrini Alessandrini Estava muito bem mesmo Tiago Era um dos melhores Jogadores em campo E com certeza A substituição Não é por motivos técnicos Jonathan dos Santos Nessa dividida A bola sobrou Valery Precisão no passe Tá acertando tudo No jogo de hoje Força demais Na bola enfiada O goleirão agradece Alessandrini Desarme feito Valery Saiu um, dois A arrancada é boa E pode ser perigosa Tinha um adversário Ligadasso no meio do caminho O passe não chegou Apareceu muito bem A defesa Foi falta O juiz marcou E vai acertar Se mostrar o cartão agora O jogo tá parado Para a substituição Jonathan dos Santos Tá sem marcação E ele vai avançando Bote perfeito Dentro da área O relógio tá marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos A de Ele se livrou da bola Apresentasso pro adversário Olha que boa chance Pegou o goleiro Sensacional Reflexo puro Foi uma finalização De muito perto Bola pro meio da bagunça A bola entrou E é gol Será que dá pra reagir? Vem o replay do gol por aí E o time trabalha muito Esse escanteio da esquerda E hoje valeu a pena Vale a pena ver esse gol De novo por outro ângulo São só mais 15 minutos De bola rolando por aqui Ah o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Tem que aproveitar a chance O goleiro rebateu Bola enfiada com consciência Buscou os companheiros na área Nenhum trabalho pro goleiro Do Santos Do Santos Alexander Aí deu a bola de graça Valeri Valeri E ele se manda pro ataque com a bola Perdeu a bola nessa dividida E vem sangue novo por aí Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer E ele tira a bola de lá Cortado ali o passe no meio do caminho Olha a chance E aí o chute não saiu do jeito que ele queria A bola pra fora E aí o chute não saiu do jeito que ele ia com a bola de lá E aí o chute não saiu do jeito que ele ia com a bola de lá E aí o chute não saiu do jeito que ele ia com a bola de lá E aí o chute não saiu do jeito que ele ia com a bola de lá E aí o chute não saiu do jeito que ele ia com a bola de lá Foi morto antes da chegada do Alex Hunter E agora tá embalando Pode chegar muito longe E eles conseguiram a classificação, Caio Porque foram melhores em campo O resultado foi merecido Tá indo pra cima Arriscou pro gol Você foi eleito o melhor em campo, Alex Fez uma partidaça hoje Quer fazer algum comentário sobre o jogo? Olha, nenhum time joga bem por acaso Seguimos as orientações do professor E isso facilitou muitas coisas Então o treinador devia ter sido melhor em campo Eu não vejo por que não Obrigado, Alex Beleza, valeu Obrigado, Alex Obrigado, Alex Certo, gente Quero todo mundo dando 110% Foco total Vamos lá Hoje eu quero que vocês treinem jogadas de bola parada Tempo de bola, movimentação e execução Vamos Hoje foi mais um bom treino, pessoal Agora eu quero que vocês comecem a pensar no próximo jogo Tchau, tchau, tchau Agora sim Os mata-matas de verdade É ida e volta e hoje é fora de casa, pessoal Joguem direito E não deem mole E a torcida deles vai sentir Forcem o erro deles E nosso gol fora de casa vai sair Trabalhamos duro E acreditamos que dava pra chegar até aqui Mas agora O foco E a atenção aos detalhes Também são muito importantes Um segundo de desatenção E tudo o que a gente conseguiu vai embora Eu acredito Que belo chute Aparece bem o goleiro pra ficar com ela Não falta muito tempo no relógio E o jogo continua indefinido Boa jogada A chance é boa A defesa foi bem pra afastar E ele jogou a bola pro mato A placa subiu indicando mais três minutos Olha o Alex Hunter avançando com a bola Tá indo pra cima Tamo gostando Dos Santos Chega na dividida O juiz encerra o primeiro jogo da semifinal da Conferência Oeste Deu Galaxy por aqui E o Galaxy dá um passo enorme pra chegar na decisão da Conferência Se encarar o jogo de volta com a mesma seriedade de hoje Não deixa a classificação escapar Um passo importante pra chegar na semifinal, Caio Sem dúvida nenhuma, Thiago A vitória de hoje dá muita tranquilidade pro jogo de volta Cruzou pra confusão Casta-o E aí A viagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alex! Alex! Mr. Hunter?! Alex! Queça aqui! Um foto? Um outro. Um outro. Um outro. Um outro. Muito bom! Muito obrigado! Obrigado. 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 Um treino forte é o nosso primeiro passo para vencer. E foi exatamente isso que vocês fizeram hoje. Principalmente o nosso colega Alex Hunter, que foi muito bem hoje e merece os parabéns. Tá bom, a gente se fala. Hey, Hunter, been playing like a madman, bro. Valeu, mano. Não agradece a mim, você ganhou. Giovani dos Santos. Vamos jogar por mais dois minutos aqui. Só passe no pé, Caio. Tá dando gosto de ver esse time jogar, Tiagão. Futebol moderno, sem ninguém prendendo a bola. Chegou firme a defesa. E termina o jogo. Deu Galaxy. O time vence a semifinal da Conferência Oeste, Caio. E embalou de vez. Tá cedo pra falar em título. Mas eles estão demonstrando muita maturidade nesse momento. E o time está classificado pra semifinal, Caio. Classificação merecida ou não? Justíssima, Tiago. Todo mundo encarou o jogo decisivo com a seriedade que precisava. Hunter domina. Olha a chance. Impossível falar da história do Galaxy sem lembrar do Rob Keane. Outro nome. Direto pro gol. Outro nome. Abertura 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 Mais um dia, mais uma oportunidade para melhorar. Vamos lá! Nós precisamos aproveitar melhor as nossas chances de gol. Chute, finalização, bola na rede. Vamos lá! Certo, por hoje é só. Muito obrigado, pessoal. Abertura Claro que até alguns meses atrás, ninguém acreditava que a gente ia chegar nos mata-matas. Mas vocês não têm o direito de pensar assim. Seria um desrespeito a todo mundo que está nesta sala. Um desrespeito a tudo que o Galaxy representa. Sejam os melhores, individualmente e como equipe. Escutem só essa torcida. Eles querem e merecem que a gente dê tudo em campo. É nossa obrigação. Então, joguem com orgulho, com garra, joguem como um time unido e levem este clube de volta ao lugar dele. Eu acredito. E aí O que é o jogo? O jogo está apentando por aqui, chegou a hora de decidir a conferência oeste da MLS, Caio Ribeiro. O Galaxy é favorito, né? É favorito. O Galaxy embalou demais com o Alex Hunter. Eles chegam num momento um pouco melhor e isso numa final faz a diferença. A gente acompanha a carreira profissional do Alex Hunter desde o primeiro jogo, né? Desde o primeiro jogo mesmo. Fala um pouco sobre ele, Caio. Ele parece estar em ótima fase. Já são quatro gols dos últimos três jogos. E a expectativa é de que ele aumente essa marca na partida de hoje. Esse time aí tem uma forma de jogar bem contemporânea, né, Caio? Marcação alta e pressão o tempo todo. E são poucos os times que conseguem fazer isso com essa precisão, Thiago. É um tipo de jogo que cansa e é difícil de ser executado. Olha, palmas para o técnico que consegue fazer com que o seu time jogue desse jeito. Essa é a escalação do time visitante. E a pedida de hoje é o 4-4-2, o segundo atacante. Também conhecido como 4-4-1-1. Claro que o cruzamento da dupla de ataque faz toda a diferença. Eles vão precisar trocar de posição ao longo do jogo. Se não, a marcação sobre eles vai ficar muito fácil. Em 2007, o Galaxy trouxe o Beckham para jogar nos Estados Unidos. Isso fez muita diferença para o clube, né, Caio? Muita, Thiagão. Dentro e fora do campo. Além do Beckham ser diferenciado, todo o marketing que ele atreiu foi sensacional para a marca do clube. Foram cinco anos de era Beckham no Galaxy, com dois títulos da MLS. Jefferson Robert Ford é o árbitro de hoje. Começa a semifinal, bola rolando. Os primeiros minutos são importantes. Vamos ver o que cada treinador pediu para o time. Do Santos. Vai pintar ataque perigoso. Zardes. Jonathan do Santos. Olha que chance incrível. E o gol! É do Galaxy para inaugurar o placar na decisão da Conferência Oeste. Esse 1x0 é um placar ótimo para o Galaxy nesse jogo de ida, Thiago. Seria importante ir para o jogo de volta com essa vantagem. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. O jogo deГalaxy. O jogo de paradoxo. Você está aí por um jogo de performance. O jogo de volta, o jogo deixas, do jogo de bola rolando. Tudor do Galaxy. Vamos ficar de olho nesse ataque Alessandrini Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar O empate está desenhado Salvou em cima da hora e a defesa fica com a bola Zussi E ele se manda para o ataque com a bola Recebeu e já passou de volta Pode chutar daí Nossa, nada a declarar Aperta o botão, segue o jogo Nem replay merece isso aí Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali Jones Zardes Fernandes O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho E aí o passe foi cortado no meio do caminho Dos Santos Jones Zardes Está sem marcação e ele vai avançando Estão pressionando pela bola A bola tocou nele antes de sair Lateral Sobrou visão de jogo Vai pintando uma boa jogada por aqui A hora é só o empate A bola saiu A bola saiu Estanteio Bola na área Quem é que sobe A defesa foi bem para afastar A bola sai em arremesso lateral A arrancada é boa e pode ser perigosa Olha a chance Não tinha espaço Olha o goleirão foi buscar Bola saiu Bola saiu Escanteio Bola saiu Bola saiu Bola saiu Bola saiu Ah perderam a bola O passe não chegou ao destino Bom corte Boa tem Vai pintar ataque perigoso Do Santos Ele não está sozinho não Zardes Defendeu o goleiro É seu filho lá dentro Ele bateu de muito perto Não foi gol perdido não Thiago O goleiro fez milagre Que linda defesa Atenção para a cobrança A bola foi bem cruzada Mas a defesa está ali para isso mesmo Ótima leitura de jogo da defesa Pode pintar o contra-ataque rápido Cole Jones Alessandrini Saiu um dois Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Perdeu a posse de bola Um passe atrás do outro O time roda a bola sem pressa Do Santos Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Jones Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai Lentativa do gol E o gol O Galaxy abre dois de vantagem E ameaça matar essa decisão No jogo de ida Caiu Vantagem importante nessa decisão Da conferência oeste Tiagão Só se o Galaxy der muito mole No jogo de volta E a perna não é só para subir No ônibus não Caiu Belo gol Todo mundo sabe Que ele bate melhor Com a outra mesmo Tiago Acho que ele acabou Surpreendendo o goleiro Show de imagens para você Olha a repetição do gol Por outro ângulo Fernandes Fernandes Rubio E outro time Pega a bola Está aí o final do primeiro tempo O Galaxy vai para o vestiário Em vantagem Caiu Porque começou essa decisão De 180 minutos Mais ligado Está muito afim De levar a conferência oeste E jogar a decisão Da MLS Olha que chance incrível Obrigado Obrigado Começa o segundo tempo da semifinal Bola rolando Cabeça no lugar vai fazer mais diferença Do que nunca nessa semifinal Tiago Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Fernandes Veio o chute Bola muito longe do gol 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 Apareceu muito bem a defesa Jogo pela lateral Ele se livrou da bola Apresentasso para o adversário Zussi Uma tabelinha das antigas Tem mexida no Galaxy Jonathan dos Santos Jones Hunter domina E a bola muda de dono Rubio O juiz para o jogo é falta Vem substituição no Los Angeles Galaxy Não dá para perder essa chance Aparece bem o goleiro para ficar com ela 15 minutos jogados 15 minutos jogados Faltam 30 Tem um desvio por ali Lateral Gol João Pedro João Pedro E ele se manda para o ataque com a bola Vai para o gol Não, 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 o assistente acabou com a festa dele O gol está anulado E bem anulado E bem anulado na minha opinião Thiago Ele parecia impedido Se ficou alguma dúvida sobre o gol anulado A gente tira a dúvida agora Olha só A imagem mostra que o assistente acertou Thiago E sem o recurso do replay ele foi muito bem O professor deixou o jogo seguir E acertou Thiago O time levou vantagem O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Bola enfiada com consciência Bateu para o gol O goleirão encaixou bonito Do Santos Boa tem Ele fez bem a interceptação E já procura alguém para jogar Precisão no passe Está acertando tudo no jogo de hoje João Pedro O relógio está marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos Dividida e a bola ficou livrinha ali Que belo chute Pegou o goleiro Rebateu Fernandes Ele apareceu no lugar certo Na hora exata para fazer o corte Hunter domina O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Está sem marcação E ele vai avançando Chance clara É para descontar o placar Defendeu O goleiro É seu filho lá dentro Ele bateu de muito pé Não foi gol perdido não Thiago O goleiro fez milagre Que linda defesa Atenção para a cobrança E aí o ataque não deu em nada Vamos ver se eles encaixam O contra-ataque agora Está indo para cima Estamos gostando Ele cortou para dentro Manda direto Desarme feito Vamos ficar de olho nesse ataque E a defesa acabou com a festa Dos Santos Cruzamento bloqueado pela zaga Jonathan dos Santos Boa tem E eles querem sair rápido Para o ataque agora Boa tem Dos Santos E a bola E a bola não está queimando No pé de ninguém Os passes estão saindo direitinho Estou gostando Dessa paciência Para rodar a bola O índice de acerto Nos passes Chama atenção Fernandes E está todo mundo Mandando o goleiro Subir para o escanteio Vamos ficar de olho Cobrança para dentro da área Zuzzi Está aí E lá se vão os primeiros 90 minutos Da decisão da Conferência Oeste Galaxy vai para o jogo de volta Em vantagem E que passo importante do Galaxy Thiago Está muito perto de mais uma final da MLS E eles começaram muito bem a semifinal Uma bela vitória Se o time mantiver a mesma seriedade No jogo de volta A vaga na final está muito bem encaminhada Olha que chance incrível Olha que chance incrível Olha que chance incrível E aí Goleiro Beato E aí E aí Abertura Abertura O negócio é o seguinte, agora é treinar forte com muito foco e intensidade. Vamos trabalhar. Abertura Nós temos que cansar o adversário fazendo a bola rodar. Vamos melhorar nossos passes hoje. O grande segredo para vencer é trabalhar duro nos treinos. Alex, o seu esforço hoje mostra por que você está aqui. Parabéns. Abertura 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 Um treino forte é o nosso primeiro passo para vencer E foi exatamente isso que vocês fizeram hoje Principalmente o nosso colega Alex Hunter Que foi muito bem hoje e merece os parabéns E aí Todo mundo aqui já sabe o que está em jogo no dia de hoje É uma final de copa É tudo Ou nada Talvez alguns de vocês pensem que vão ter outras temporadas Outras finais, outras chances de vencer Eu já pensei assim Prestem atenção Antes de pisarem no campo Perguntem para vocês mesmos quantas chances mais vocês vão ter Quantas temporadas mais até o futebol ser algo que vocês costumavam jogar Vocês sabem? Antes eu pensava que eu ia jogar para sempre Mas não joguei E vocês também não vão Hoje Tudo o que importa é o que vocês conseguirem no campo junto com os seus irmãos Eu carrego o peso dos meus arrependimentos todo dia Mas vocês não tem que passar por isso Cada pique, cada dividida, cada passe, cada chute Imaginem que vão ser os últimos Pode ser sua primeira final de copa Mas pode ser a última Pode ser a única Final de copa Vençam Eu acredito Eu já vivo Genau Eu já vivo Aceita Aqui Essa é a prova Bênx Milher Bênx . 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 Você é um héroe, mano. Take it. Eu não vou deixar a gente perder essa. Você tem o coração de um rio, cara. Não vá tentar vencer tudo por si mesmo, ok? Tem muitos jogadores bons ao redor de você. Vamos fazer isso juntos. Come on. Hoje é dia de final da Major League Soccer. Final em jogo único, que é para ser ainda mais emocionante. Os americanos gostam. O Galaxy está muito acostumado a decidir a MLS, mas este ano parecia que eles não iam chegar. E conseguiram, Caio. Quase um milagre. É, só parecia. Com a chegada do Alex Hunter e o peso dessa camisa, o Galaxy chegou mais uma vez. E quem tem coragem de duvidar de outro título para eles? Quero ouvir a análise de Caio Ribeiro sobre esses dois craques. Se jogarem tudo o que sabem, não vai ter para ninguém nos próximos 90 minutos. E essa é a escalação do time para hoje. O time está posicionado no 4-4-2, segundo atacante. Ótimo para quem tem perfil de atacantes diferentes. Um homem de definição, outro jogando mais fora da área. Pode ser um pesadelo para a defesa adversária. E esses são os titulares do jogo de hoje. A opção de hoje é pelo 5-4-1 Losango, só um atacante de ofício. Tudo bem que o meia mais avançado vai acabar encostando bastante nele, mas a postura do time é basicamente defensiva. 1, 2, 3, 2, 1. Teve um amistoso internacional interessante aqui no StubHub Center em 2016. Paris Saint-Germain foi o 4-0 no Leicester City. O Leicester tinha acabado de ser campeão em inglês, e o Lucas Moura deixou o golzinho dele nesse amistoso. Árbitro de hoje, Austin Bailiff. Tá valendo, começou a grande final. E tem tudo para ser um jogaço, Thiago. Do Santos. Gol. O time tenta a jogada ali no lateral. Tá aí o Hunter. Corte feito. Está lá no Leipester, Hulk. Vai. Beleza! Corte bem feito para a defesa respirar aliviada. Verón. Felipe. Zagueirão chegou e disse aqui não. Jonathan dos Santos. Vamos ficar de olho nesse ataque. Jones. Saiu a conclusão. Pegou na defesa. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Queimou a largada e ficou em impedimento. Acertou a bandeira. Jonathan dos Santos. Boa, tem. Esse é o Hunter. Ótima tabela por ali. Dos Santos. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Veio o chute. Keep it in. Goal! O Galaxy sai na frente na final da MLS, Caio. E dá um passo importante para outro título do Galaxy, Thiago. Agora é saber jogar em vantagem. Olho nele, olho nele. Alex Hunter caiu. É sempre legal ver um jogador como ele brilhando, Thiago. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. O Galaxy sai na frente na final da MLS, Caio. E ele se manda para o ataque com a bola. Felipe. Lawrence. Daniel Royer. A chance é boa. Ai, não! Ele tinha tudo para fazer o gol e só recuou para o goleiro. Pegou mal demais na bola. Não pode perder assim. Gol. Boa, tem. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Hum, a entrada apareceu. Arriscou para o gol. Pegou o goleiro sensacional! Ele afasta a bola pela linha de fundo do escanteio. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Bola na área. Quem é que sobe? Desarme e feito. Wright Phillips. E o outro time pega a bola. Felipe. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Wright Phillips. Salvo. O goleiro a queima roupa. Que defesa, Caio. Monstro. Foi no reflexo. Quando ele viu, a bola já estava em cima dele. Bola para o meio da bagunça. Não era bem isso que ele estava planejando. O ataque não deu em nada. Felipe. Vai aparecer uma oportunidade Salvou em cima da hora E a defesa fica com a bola Dos Santos Boa tem Tá aí o Hunter Tá sem marcação E ele vai avançando Dos Santos Boa tem Bateu direto Não pegou no travessão Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Desarme preciso na hora certa Lawrence Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Cruzou buscando a primeira trave Tá marcado o corner kick Para o New York Red Bulls Nessa bola eu já tinha me preparado Para gritar gol Caio A gente vai ver de novo E de repente ela podia pegar na trave E morrer lá dentro né Tiagão O goleiro realmente deu sorte nessa Vem a batida de escanteio Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Do Santos Vamos ficar de olho nesse ataque Tá aí o Hunter Bateu Aparece bem o goleiro Para ficar com ela Tocou de cabeça Chegou no companheiro Olha o Alex Hunter avançando com a bola Até onde ele vai com a bola Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou A arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar Saiu cruzamento lá no meio da área Bastante gente Faltou capricho Perderam a bola Caio Ribeiro Dá para dizer que o Galaxy Já tem uma mão na taça Depois desse primeiro tempo O time está ganhando Claro que a vantagem Dá uma tranquilidade importante Mas não tem nada definido Para ser campeão O Galaxy vai ter que mostrar Intensidade até o fim Veio o chute Que peringa Para pular na frente do placar O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Começa o segundo tempo 45 minutos Para a gente ver a volta olímpica O jogo vai ficar ainda mais nervoso A partir de agora Wright Phillips E ele se manda para o ataque com a bola Bola roubada na lateral Jonathan dos Santos Pegou a bola de volta Passe bem interceptado pela defesa Fez um bom jogo até agora esse daí né Caio O autor do gol que está dando a vantagem no placar Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível Agora no segundo tempo Para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo O técnico mexe no time Lógico que não está satisfeito com o resultado Jonathan dos Santos Jones Alex Hunter Dos Santos Paul Vai pintar ataque perigoso Cortado ali o passe no meio do caminho Verón Verón Lawrence Daniel Royer O passe não chegou ao destino Bom corte Bola enfiada com açúcar Bola nas mãos do goleiro A arrancada é boa e pode ser perigosa Pode chutar daí Para fora Bateu pressionado Mas levou perigo E essa pressão da marcação foi fundamental Thiago Ele não conseguiu concluir o lance como queria Estava apertado Jonathan dos Santos Jones Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Jonathan dos Santos Arriscou para o gol Pegou o goleiro com tranquilidade O adversário estava ligado ali para interceptar o passe Alex Hunter Com a motivação de sempre conduz o time ao ataque Do Santos Gol O Los Angeles Galaxy aumenta a vantagem para dois gols Passo importante Caio Passo enorme do Galaxy Esse gol pode desestabilizar completamente o adversário Esse gol parecia só questão de tempo Caio e saiu mesmo O time tem mais volume de jogo Thiagão Está criando muito mais oportunidades Espero que não diminua o ritmo agora Vem substituição no Los Angeles Galaxy Restam 20 minutos de futebol por aqui Abriu bem o jogo Recebeu e já passou de volta Buscou a segunda trave E ele afasta a bola pela linha de fundo do escanteio Ainda dá tempo O time ganhou sangue novo em busca da reação Atenção para a cobrança João Pedro São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui O Galaxy tem bastante espaço pelo lado João Pedro Todo mundo respira E a bola sobra para o goleiro Para acabar com o perigo Que susto eles tomaram lá atrás Thiagão Essa bola tinha o endereço certo no primeiro lance Aí o jogador salvou o time em cima da linha Bola aberta na lateral Aparece a defesa no meio do caminho Está um monstro passando a bola hoje Não erra João Pedro Bola enfiada com consciência Bola enfiada para ele Olha o perigo Olha o rebote do goleiro O quarto árbitro indica dois minutos de acréscimo Do Santos Vai pintando uma boa jogada por aqui E acabou É hora de festa O Los Angeles Galaxy é campeão da Major League Soccer Eles conseguiram E que campanha E que campanha Thiagão Uma das histórias de recuperação mais legais dos últimos anos Com a estrela do Alex Hunter brilhando Como sempre O moleque é iluminado E agora é campeão da MLS E agora chegou a hora de receber a taça Os jogadores vão andando ali em direção ao pódio Tratamento de título grande Fogo Papel picado Muitas câmeras aí na nossa frente Mas você vê a taça por ali Os jogadores Vão ficando ali em volta Pegam na taça Olham para ela Sempre bom Colocar uma conquista no currículo Independentemente do tamanho Dar alegria para a torcida E os jogadores ali Se abraçam Ficam em torno Do troféu Para bater uma foto Para colocar essa foto na história do time A torcida ficou também para ver esse grande momento Aí estão os campeões Com a taça E agora a gente vai ver uma cena muito bonita Porque os jogadores Vão andando em direção à torcida Vão mostrar a grande conquista Para a torcida Quem realmente merece É por eles É para eles Olha que linda imagem A gente assiste aqui Jogadores e torcedores Comemorando juntos a conquista E aí os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo Para caprichar e tirar uma foto bonita com o título Caio Olha que bacana Tiagão Todo mundo junto Todo mundo perfilado Dando aquele tapa no gel Todo mundo garantindo aquele sorriso da foto Veio o chute Que perigo É para pular na frente no placar O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho O lance pode ser perigoso O lance pode ser perigoso O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho O lance pode ser perigoso O lance pode ser perigoso Nós merecemos Fala sério Olha só para isso O lance vai ser perigoso Obrigado. Claro que eu vou voltar. O Natal não é a mesma coisa sem você e o vovô. Vai fazer aquela batata assada bem crocante, né? Tá bom, mãe, eu tenho que ir. Tá, a gente se fala. Você também. Sim? Queria falar comigo, professor? Ah, sim, sente-se. Você fez uma temporada maravilhosa, Alex. Você causou um grande impacto. Eu acho que nunca vi um jogador tão jovem fazer tanta diferença em um time. Levantar uma taça. Não tem sensação igual. Tenho certeza que não será o último troféu que você vai levantar na sua carreira. Beleza, pai, essas são as últimas. Então eu vou levar para o carro. Valeu. Tipo, isso não devia estar em um museu? Aí. Isso aqui é herança de família. O meu... O nosso avô fez o centésimo gol dele com ela. Contra o Coventry City em fora de casa em 69. Voleio de canhota. Uma pintura. Toma. Ela sempre me deu sorte. Vem cá. Você tem mesmo que ir embora? Logo, logo eu tô de volta. Beleza. Mas quando você voltar, nós vamos treinar juntos, tá bom? Fechado. Temos que ir. Senão você vai perder o voo. Tá, tô indo, tô indo. E aí, Alex. Valeu. Lembra de quando você me pediu um conselho? Dentro de campo. Ou fora. Nunca deixe de ser você mesma. Olha, Caio, eu tenho certeza que tá todo mundo bom. Pensando onde que pode mudar esse jogo que a gente tá assistindo. Jogo novo, tô truncado, muito parado. Jogo feio. Os dois times tão se anulando em campo, Thiago. Claro que nenhum dos dois treinadores deve tá satisfeito ali na área técnica. Ora, ora, ora. Veja só quem voltou da Cidade dos Anjos. Então deixa eu ver se eu entendi essa parada. Você vem pra Blight, pras festas de fim de ano e vai passar o ano novo na casa da sua mãe assistindo futebol na TV. Alex Hunter, o baladeiro. Ah, cara. E pelo jeito você continua um mala. Não acredito que eu vou dizer isso, mas é bom ver você, mano. Ah, eu sei disso. Eu me vejo todo dia. Ah, louco como sempre, né? Olha, Danny. Foi mal por não ter mantido muito contato. Ah, eu entendo, cara. De boa. Foi sem noção. Mas e aí, vai me contar o que tá rolando? É que... O time tá ganhando sem mim. Tipo... Parece que o professor não me acha tão bom assim quanto o cara que saiu. Eu não sei, mano. Desde a minha vinda pra cá, isso não sai da minha cabeça. Todo mundo em cima de mim esperando que eu seja o próximo... Alex Hunter. Meu lugar é na Championship mesmo. Mano, é o seguinte. Você precisa tirar isso da sua cabeça. Deixa rolar. Joga o que você sabe. Quem tem Williams não precisa do Alex Hunter. É. É. É, tipo, eu... Inventei tudo isso pra você não achar que ninguém sente a sua falta, mas... Eu agradeço. Fica triste, não. A gente sentiu saudades. Eu tô por aqui. Certo. Vamos lá, mano. Eu vou te mostrar como é que se faz. Ah. Eu vou te mostrar como é que se faz. O que é que se faz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei de uma balada que abriu no mês passado e parece que é do mesmo nível que as festas que você ia em Los Angeles. Sério? Bom, só tem um jeito de descobrir. É assim que se fala, parceiro! O que é isso? O que é isso? Sério? Não fica gritando com meu avô desse jeito. Respeita ele, cara. Ele disse que ia fazer um rango pra mim e eu tô morrendo de fome. Vou ver o que é que tá pegando. Aí, Jim! Pai, ainda não é madrugada em Los Angeles? É, eu passei a noite inteira falando com o pessoal do Galaxe. Parece que tem uns times grandes da Europa de olho em você. Tá falando sério? Tipo quem? Atlético de Madrid, PSG e Bayern de Munique. Só isso. Alex. O que? Tá, 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 tá. Eu tô aqui. Não me leve a mal. Galaxe não queria deixar você ir, mas quando um clube desse faz uma proposta... Ah, isso é demais, pai. O que você acha? É isso. A gente se fala de novo quando a papelada estiver pronta pra assinar. Valeu, pai. A gente se fala, filho. Peraí, peraí, peraí. E você e a Kim? O que tem a gente? Bom. Como é que vai ser agora? Você tá brincando? É o PSG. Você vai arrumar os ingressos pra gente, né? De Maria, Cavani, fala sério. Bom, é claro que sim. Se você tiver sorte. Posso terminar minha ligação? Ela tem razão, Alex. Oportunidades assim não aparecem todo dia. Eu vou sentir saudades. A gente também, filho. E vê se arruma o seu quarto preguiçoso. Ei! Deni? Oh, Deni? Deni? Danny! Transcription by CastingWords Transcription by CastingWords Transcription by CastingWords